What's up guys! Hoje quero fazer um vídeo só para te falar que agora vocês podem me enviar coisas, abrir um endereço onde vocês podem me enviar cartas ou comidas das diferentes partes do Brasil. Eu já falei que eu quero fazer uma série de vídeos onde vocês me enviam coisas das suas regiões no Brasil e eu vou provar e experimentar as coisas, as comidinhas ou os doces, qualquer coisa que você quer compartilhar comigo sobre a sua região no Brasil. Eu agradeço a todos vocês que vão me enviar coisas e eu vou abrir as coisas aqui no canal. Então acho que seria bem legal. Vou deixar o endereço na descrição do vídeo e também aqui para vocês. E é isso. E outra coisa, se vocês nos amam, porque isso é mais para a Michelle do que eu, mas eu também gosto bastante, é Choco Tony. Porque a gente não pode achar aqui nos Estados Unidos Choco Tony e como a Natal está chegando a Michelle senta muito falta dessa comida. Então seria bem legal. A gente iria te agradecer aqui no canal também se vocês nos enviaram Choco Tony. Mas tem que ser a marca, qual é a marca? Balduco. Balduco. É a melhor. É. E realmente espero que vocês podem nos enviar coisas. Primeiro porque eu gostaria de fazer vídeos, como eu falei, com as coisas novas, experimentando as coisas e eu vou dar para meus amigos e minhas colegas experimentando também. Mas também seria legal porque vocês podem nos enviar cartas e coisas assim. A gente vai adorar receber tudo. Então de novo o endereço está aqui e na descrição do vídeo. Então é isso gente, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau. 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 Tchau.